Um som de alta qualidade e envolvente, nítido e com muito realismo, como se você estivesse na própria sala de concerto. De todos os equipamentos que compõem o sistema de som, as caixas acústicas são as mais importantes. Cada um dos sons, como os graves, os médios e os agudos, abrange uma frequência específica, suportada por tipos diferentes de alto-falantes. Twitter para os sons agudos, midi-range para os médios e woofer para os graves. Para termos uma reprodução fiel das diferentes faixas de frequência, necessitamos agrupar estes alto-falantes na caixa acústica. Estou agora ao lado do empresário Luiz Zata, que vai nos explicar como funciona a caixa acústica. Luiz, como que funciona? A caixa acústica é um gabinete, normalmente em forma de caixa, e que é composto de vários alto-falantes, que tem a finalidade de transformar o sinal elétrico, que vem do amplificador, em um sinal acústico, para que nossos ouvidos possam assim perceber. Isso tudo com a maior fidelidade possível. Caixas acústicas são o último elo antes de o som chegar aos nossos ouvidos. O design e a concepção original não mudaram muito desde sua invenção antes de 1900. Obviamente, vários avanços e melhorias foram desenvolvidos. E hoje, podemos ouvir caixas acústicas capazes de reproduzir o áudio original o mais fielmente possível. As caixas acústicas podem ser feitas de vários materiais e diversos formatos. A caixa acústica pode ser construída de diferentes materiais, como resinas, madeiras e derivados de plásticos. As formas podem ser desde o convencional, que é uma caixa do tamanho retangular, de um formato retangular ou quadrado, até formas redondas, angulosas. E todas essas formas diferentes têm normalmente a função de melhorar a dispersão do som. Caixas podem ser de piso, de estante ou embutidas. Mas como escolher a ideal para cada aplicação? Inúmeros tipos de caixas acústicas. Os mais comuns são os tipos de piso, de estante ou de embutir. Para cada uma delas, há uma finalidade que é mais adequada. Normalmente, as caixas de piso têm um número maior de alto-falantes e, com isso, têm um desempenho de graves melhor. As caixas de embutir são caixas que, normalmente, não são visíveis à primeira vista e têm a função de dispersar o som de uma maneira mais homogênea do que as caixas de estante. Do que as caixas de piso, quer dizer. E as caixas de estante são uma versão menor da caixa de piso. Como escolher a ideal, então, para cada aplicação? Para cada aplicação, é uma caixa adequada. Se você tem uma sala grande, as caixas de chão têm uma resposta melhor e podem ser posicionadas com mais liberdade, lhe dando uma resposta de graves melhor do que uma caixa de estante. As caixas de teto, caixas de embutir, normalmente são utilizadas para a função de som ambiente ou para efeitos de surround nos sistemas de home theater. O que influencia o desempenho? Vários fatores influenciam o desempenho de uma caixa acústica. O material com que é feito o gabinete, madeira, plástico ou fibra. O alto-falante em si, o material do alto-falante, os mais simples são de plásticos e os mais sofisticados são de uma fibra chamada Kevlar, que é uma fibra amarela. E também metais, como alumínio, titânio, que usam os melhores alto-falantes. Além do material dos alto-falantes, tem também os componentes internos da caixa acústica, aqueles que você não vê, que são os melhores fabricantes, ou logicamente utilizam os melhores componentes. E muitas pessoas comentam sobre o subwoofer, né? Mas o que é exatamente? Essa é uma boa pergunta. O subwoofer é exatamente um tipo de caixa acústica dedicada a uma função específica. Ele é dedicado a reproduzir os sons mais graves, que normalmente as caixas acústicas não conseguem reproduzir. Ele já vem com o seu amplificador e os alto-falantes são de dimensões maiores, para que possam reproduzir graves com maior impacto e profundidade. Especialmente úteis para caixas pequenas, que têm quanto menores as caixas, menores a capacidade de graves. Então o subwoofer ainda se torna mais necessário. O correto posicionamento das caixas acústicas fazem uma grande diferença na qualidade final obtida. Sim, o posicionamento interfere, especialmente para a reprodução musical e fundamentalmente nas caixas grandes, nas caixas de piso. A posição da caixa dentro do ambiente é importante e fundamental para a boa resposta, o bom equilíbrio da resposta sonora. Isso tem que ser feito obrigatoriamente por um profissional habilitado. E como que escolher uma boa caixa acústica? Uma boa caixa acústica normalmente vem de um bom fabricante. Os bons fabricantes são encontrados nos revendedores especializados, e não nas prateleiras de supermercado. Então eu recomendo que seja procurado um revendedor especializado, que tenha conhecimento e venda as boas marcas. De novo, as marcas inglesas são muito bem reputadas em todo o mundo como excelentes fabricantes. As caixas de embutir estão invadindo as construções modernas em todo o mundo. O uso em residências e escritórios tem se dado principalmente porque apresentam fácil manutenção, flexibilidade, conseguem formar um ambiente limpo e agradável esteticamente. As caixas de embutir em particular, como normalmente os falantes estão todos escondidos, é que mais facilmente são utilizados materiais de baixa qualidade para fazer uma caixa que só tem uma telinha bonita, mas que a hora que você ligar você vai ver que o som está longe daquilo que você esperava. Então, novamente, caixas não são iguais e você deve escolher uma boa marca, especialmente nas caixas de embutir. O que precisa saber antes de comprar uma caixa acústica? O ambiente em que vai ser utilizado, se vai ser para um sistema de música, se vai ser para um home theater, se vai ser para som ambiente, o tamanho da sala e você tem que se auxiliar com um profissional. Isso não é uma coisa que se compra na internet ou sem ouvir, principalmente, você tem que confiar nos seus ouvidos e levar um CD, uma música que você conheça e ouvir. E aquela que você gostar mais, acompanhada de um bom aconselhamento técnico, normalmente será uma boa escolha. Você pode ter um som de alta qualidade em um som de cinema na sua própria casa. A Som Maior possui 10 salas de demonstração onde você pode ver e ouvir sobre todas essas caixas que citamos nesta reportagem. Música 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 Música